todo abraço é muito bem vindo, só que o céu é mais apertado alô galera do facebook, tudo beleza? vim dar um recado aqui para os kavaquinistas aqui do japão precisando de cordas São Gonçalo, você pode comendar com Hermeson Braza eu pedi para ele mandar do Brasil, chegou direitinho as cordas cordas São Gonçalo, veio até um cartão, mais uma palheta aqui de brinde chegou tudo certinho, muito obrigado aí Hermeson Braza para quem quiser, vou deixar aqui o whatsapp dele aqui embaixo, beleza? falou para vocês aí e aí e aí e aí e aí e aí